Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a pensar, Papai Noel, vê se você tem a felicidade. Para você me dar, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, tem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel, já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem, com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a pensar, Papai Noel, vê se você tem a felicidade. Felicidade, pra você me dar, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, tem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel, Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem, com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem. A gente dá muito pra com essas palmas pra eles, vamos lá! A gente dá muito pra eu dizer melhora! Já já nunca! Eu vim lá no quarto!